O filme brasileiro O Território venceu o Emmy neste domingo Oscar da televisão no mérito excepcional na produção de documentário. A obra mostra os impactos da grilagem e do desmatamento na luta dos povos indígenas de Rondônia. Um pouco da Amazônia aplaudido pelo mundo. Após lotar sessões de cinema, o território foi indicado ao Emmy em três categorias e venceu por mérito excepcional na produção de documentários. Esse Emmy é para todos os povos indígenas do Brasil, para toda a nossa luta, para mostrar que a nossa voz está sendo ouvida, mostrar a importância dos nossos territórios. O território conta a história da luta do povo Uruewawau pela própria sobrevivência e a defesa da floresta em Rondônia. Quem ajuda a traçar a linha narrativa é a indigenista Ivaneide Bandeira, conhecida como Neidinha, e Bitaté Uruewawau. Mostra a realidade do meu povo, como eles trabalham, como eles são alímpios, como a gente tem a resistência de lutar e ainda mais com essas tecnologias que temos, a gente utiliza a nossa tecnologia e nossa sabedoria dos anciões mesmo dentro do nosso território. A terra indígena Uruewawau passa por 12 municípios de Rondônia. Abriga nove povos, incluindo indígenas isolados. O filme mostra ao mundo que o desmatamento e a grilagem que ameaçam a sobrevivência dessa gente e de suas culturas também colocam em risco a Amazônia. Ela é, para mim, no meu ponto de vista, o coração. Filmado pelos próprios indígenas, o documentário dirigido por Alex Pritz e produzido por Chai Surui passou por 70 festivais. Venceu duas categorias no Festival Sundance de Cinema. Agora, traz de Los Angeles, nos Estados Unidos, para o Brasil, o prêmio máximo da televisão americana. Para o cinema no Brasil e para o cinema indígena é de uma importância enorme, porque mostra que somos capazes e que podemos fazer filmes de excelente qualidade. É comemorar agora esse prêmio e a luta dos povos indígenas pela demarcação e manutenção dos seus territórios.